E aí família, tudo verde com vocês? Estamos como agora? Com o secador na mão, porque lógico gente, amanhã pode mudar tudo, então estaremos assim ó, secando, porque hoje dormiremos na liderança, mas amanhã tem Bragantino e Botafogo e o empate gente tá de bom tamanho. Também tem Grêmio e Corinthians, e se eu vou torcer por Corinthians? Jamais! Então o empate também facilita a vida do Palmeiras, que precisa vencer os próximos quatro jogos. Gente, teoricamente, olhando pra tabela, olhando pros adversários do Palmeiras, são quatro jogos fáceis, né? Mas vamos viver um jogo de cada vez. Peço o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação aí, pra não perder nenhum vídeo novo e vamos fazer uma análise rápida desse jogo entre Palmeiras e Internacional. Gente, eu achei que seria um jogo mais difícil, porque pelo pouco que eu vi o Inter jogar, eu vi o Inter muito bem organizado, então eu achei que dificultaria muito a vida do Palmeiras, mas quando o Palmeiras abre o placar com o Zé Rafael, que foi ali um bate-rebaixo dentro da área, né? Desviou no jogador do Inter e acabou sendo o gol do Palmeiras, o Palmeiras ganha confiança, ganha fôlego e aí o Hendrick consegue fazer o segundo gol. Antes do Hendrick fazer o segundo gol, já havia saído uma cobrança ali do Hendrick, que a bola tinha, né, casqueirada ali, batido na trave, beijada a trave, melhor. Então o Hendrick teve a oportunidade de fazer ainda mais gols. O Hendrick, eu não tenho o que falar, cara, não tenho, não tenho o que falar, tipo, de falar mal, eu quero dizer, né? É só elogios realmente pro Hendrick, que joga muita bola e que até ficou irritado ali por ter sido substituído, mas eu entendo, gente, porque é um menino de 17 anos que vai representar a seleção agora, o ano que vem tá lá no Real Madrid, então ele quer jogar o máximo que ele pode, tem pouco tempo aí pra ele vestir a camisa do Verdão, então eu entendo essa vontade, né, de querer jogar os 90 minutos. Além de tudo, o Palmeiras vai ter uma pausa agora de 15 dias por conta da data FIFA, então é a hora de concentração e eu quero pedir pra torcida do Palmeiras apoio aqui pra gente, pra gente, né, aqui no canal, vou trazer muitos conteúdos do Palmeiras, então eu conto com o apoio de vocês aí pra estar aqui engajado com o canal nesse momento decisivo, gente, porque pode mudar tudo, tanto no jogo de amanhã como nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, nada tá decidido, hoje somos líderes, amanhã pode ser diferente ou não, poderemos continuar líderes do Campeonato Brasileiro, até então o Botafogo, o Bragantino tem um jogo a menos, só que o Grêmio não tem, só que o Grêmio, se o Grêmio ganha amanhã do Corinthians, ele tem uma vitória a mais, então ele passa o Palmeiras, por isso que o empate é interessante nesse momento, porque em saldos de gols, o Palmeiras no momento leva, né, e gente, tá tudo muito bagunçado, né, só que eu sei que vai ter comentários do tipo, nossa Cássia, mas hoje você tá tão feliz e contra o Flamengo você tava jogando a toalha, torcedor, vou te explicar de novo, viver um jogo de cada vez, esse jogo eu estou aqui feliz, porque o Palmeiras venceu de 3x0 o Internacional em casa, o jogo contra o Flamengo eu estava bravíssima, porque o Palmeiras perdeu de 3x0 pro Flamengo que hoje empatou com o Fluminense, então, eu estava brava com razão, não estava não, só que hoje eu tô feliz, poxa, porque o Palmeiras ganhou, sim, não tinha como eu estar feliz e o Palmeiras ter perdido pro Flamengo, não tinha como, só que hoje eu estou feliz, vencemos, fizemos o serviço de casa e é isso que interessa, e vamos que vamos, que tem ainda muito campeonato pra ser disputado, quatro jogos, gente, quatro jogos, quatro rodadas aí, pra que o Campeonato Brasileiro se encerre e possa, né, o campeão levantar a taça, será? Será que vai ser o Palmeiras? Será que a gente leva esse Campeonato Brasileiro? Ou vocês acham que a briga ainda vai ficar entre outros times e não o Palmeiras? O que vocês acham, gente? É aquele negócio, um jogo você tá confiante, no outro jogo você não tá mais, aí um jogo você tá mandando todo mundo pra merda, no outro você tá, meu Deus do céu, somos líderes, é uma loucura, isso é ser torcedor e nada mais que isso. Eu, de verdade, gente, eu não cobro o torcedor que tá eufórico, eu não cobro o torcedor que tá com medo, cada um torce do jeito que quiser. Se o Palmeiras levantar a taça no final do campeonato, é a única coisa que interessa. Eu nem vou fazer muita análise do jogo hoje porque eu acho que não precisa, o resultado de 3x0 diz muito, né, apesar de eu ter apostado de manhã aí no vídeo que eu fiz falando que o Palmeiras entraria com dois laterais, eu acertei. Eu não critiquei, eu só falei, gente, eu tenho certeza que o Abel vai entrar com o Marcos Rocha e Mike. Só isso que eu falei, acertei. Não falei que seria péssimo, que seria muito bom, eu só falei que o Palmeiras entraria com o Marcos Rocha e Mike. Acertei e posso ser sincera, o Marcos Rocha hoje fez uma partida muito boa, muito boa mesmo. Mas quero saber a opinião de vocês aí. Me conte nos comentários e eu vejo vocês amanhã, porque, gente, eu estarei ligadérrima no jogo entre Botafogo e Bragantino. Eu sendo muito sincera, eu acho que sim, o Palmeiras pode até não ganhar esse campeonato brasileiro, mas eu não vejo mais o Botafogo ganhando. Eu acho que o psicológico afetou demais, mesmo eles tendo contratado um novo técnico, né, eles contrataram o Thiago Nunes aí, eu não acredito que o Botafogo possa voltar a ter o auge, não acredito. Pode acontecer? Pode. Futebol é uma caixinha de surpresa, mas eu não acredito. Pode ficar o título entre o Grêmio, entre o Bragantino, entre o Palmeiras, entre o Flamengo? Pode ser que o Flamengo também tenha um jogo a menos, né, mas o Flamengo empatou um jogo que deveria ter ganhado. Então, não sei, tá tudo muito bagunçado, vamos viver um jogo de cada vez, e vamos acreditar, e eu conto com vocês aí essa semana de data FIFA aqui no canal pra fortalecer o canal e trazer muito conteúdo do Verdão. Tamo junto, vejo vocês até mais. Avante, palestra.